Bom dia galera, são 6 horas da manhã, vamos agora começar esse grande desafio, vou aqui fazer minha higiene pessoal e daqui a pouco a gente vai lá fazer o alimento, meu sogro já acordou cedinho, você pode ver aí, e daqui a pouco estou lá no laguinho para a gente fazer nosso primeiro treino hoje, vamos lá, agora galera vou me pesar, preparado 83, 83 e 300 gramas, agora para a manhã vai ser 2 bananas com aveia, meio dia vai ser um refogado de espinafre com batata doce e arroz integral e a noite a gente vai tomar, a gente vai fazer uma sopinha de mandioca Fala galera do canal Paixão Pocorida, depois da vinheta eu vou te contar como é que vai ser o nosso treino de hoje, nosso primeiro dia de treino dos 90 dias de desafio, vou começar com aeróbico aqui, mas depois da vinheta eu te conto como é que vai ser esse treino aqui, solta a vinheta Fala galera do canal Paixão Pocorida, aqui é Val Santana, eu sou amigo de todos os dias e hoje nós vamos começar o nosso primeiro dia de treino para correr uma maratona abaixo das 3 horas, 32 quilômetros abaixo das 2 horas e 40, 21 quilômetros abaixo de 1 hora e 30, 15 quilômetros abaixo de 1 hora e 10, 10 quilômetros abaixo de 40 minutos E os 5 quilômetros abaixo dos 20 minutos, hoje nós vamos começar os 5 quilômetros de hoje até o dia 15, nós vamos treinar bem forte para que a gente possamos correr 5 quilômetros abaixo dos 20 minutos Eu gostaria muito, antes de começar, de convidar você a se inscrever no canal, apertar o sininho de notificações, aperta duas vezes, deixa o seu like, deixa o seu dislike e no final você deixa o seu comentário falando se você vai participar com a gente ou não Vou dizer logo como é que vai começar, você viu que de manhã aí, eu já fiz a minha alimentação aí, foi duas bananas com aveia em flocos, comi bastante, nunca saia para o treino Eu estou pesando, eu estou pesando, eu me pesei 83 quilos e 300, mas quero contar para você, já tomei um litro de água de manhã cedinho já ali E agora eu vou treinar, vou fazer, vamos fazer o seguinte, hoje como é o nosso primeiro dia, a gente vai começar tudo calmo, a gente não vai, vai ser, o nosso vídeo não vai passar dos 10 minutos Eu vou, hoje eu vou fazer 6 quilômetros, 6 quilômetros, tranquilo, 6 quilômetros, para dar aí, 6, 6, 6, opa Chamou, estou embora Vou fazer 6 quilômetros, vai para dar aí 35, 5 quilômetros, cada quilômetro por 5 minutos, abaixo disso aí E vou fazer 10 minutos de aeróbico, 10 minutos de aeróbico, vai ser 5 aeróbico e 5 funcional Vai ser 5 treino aeróbico no pulando e 5 funcional para a elasticidade do corpo Eu quero fazer esse treino hoje aí entre 40, não, entre 50 a 49 minutos para que a gente possa terminar esse dia hoje Preparado para amanhã, que amanhã vai ser pancada, amanhã vai ser dia de intervalado aqui no Laguinho Amanhã vai ser 15 tiros de 400 metros com descanso de 30 segundos E vai ser pancada para a gente já começar aí, esse dia aí maravilhoso Olha aí a Polícia Federal com o helicóptero dele aí Mas sem perder, a gente vai estar filmando Eu já comprei outra câmera, eu vou usar essa câmera hoje aqui para a gente gravar Eu vou gravar tanto, eu vou primeiro, eu não vou gravar o vídeo inteiro Eu vou gravar os primeiros, eu vou gravar os 10 exercícios que eu vou fazer Para vocês aí, eu vou fazer certinho os 10 exercícios E outra coisa, eu vou fazer os exercícios alternando e pulando corda Eu faço um, eu pulo corda um minuto, depois eu faço um minuto de exercício E vou pulando corda, tal, tal, tal E eu vou fazer bem, eu vou fazer os exercícios, os 10 exercícios de aeróbico funcional E cada um vou estar pulando corda E depois que eu terminar os exercícios, que eu vou estar aquecido Eu vou correr os 6 quilômetros aqui no nosso Laguinho E essa câmera vai ficar filmando todo o meu percurso Vou deixar ela estática ali em um poste E eu vou correndo E vou levar o celular, vou conversando com vocês Porque hoje o treino é leve Não é treino rápido, é um treino para a gente começar Para a gente ir devagarzinho Para que a gente não tenha nenhum tipo de lesão Nem eu, nem você aí, tá legal? Então, sem perda de tempo Vamos logo fazer esse treino aí Para que a gente possamos conquistar o nosso objetivo E aí E aí E aí E aí F.E. Cried in your side You will never see me coming You gonna die If you try, you just might Get a little bit of trouble K.N.I. F.E. Cried in your side You will never see me coming I gotta switch in my head I go from living to dead You got me seeing all red Now I'm becoming a threat I fucking heard what you said I'll make you have some regrets And no, I'll never forget So now you have a few debts That shit, it needs to be paid With blood or some sort of pain You cause the permanent stain Which has determined your fate I've never seen so clear I feel the end and it's near The day of reckoning's here The sound of deafening fear You gonna die if you try You just might get a little bit of trouble K.N.I. F.E. Cried in your side You will never see me coming You gonna die if you try You just might get a little bit of trouble K.N.I. F.E. Cried in your side You will never see me coming My energy is next level So damn, you better be careful I got an angel and devil He stabs me straight in the temple I'm ready to be a rebel I've got a lot of potential Hidden inside of this vessel That shit is so exponential I need a first class ticket to the top I need a first class ticket to the top No limit, I don't play no gimmicks I'ma take you to the clinic If you want a taste, come at me and you will be replaced They won't find a trace of you anywhere or anyplace You gonna die if you try You just might get a little bit of trouble K.N.I. F.E. Cried in your side You will never see me coming You gonna die if you try You just might get a little bit of trouble K.N.I. F.E. Cried in your side You will never see me coming You gonna die if you try You just might get a little bit of trouble K.N.I. F.E. Cried in your side You will never see me coming K.N.I. F.E. Cried in your side Fala galera Treino aeróbico concluído Deu aí o que eu queria Fez forte Eu não vou colocar Todo o treino Porque senão o vídeo vai passar aí de De mais de 20 minutos Eu vou colocar só os pedacinhos Pra vocês Acompanhando como é que vai ser No primeiro dia A gente não tem que ir muito forte Nós temos que ir devagar Agora Eu vou agora correr os cinco quilômetros Ou os seis quilômetros Em 35 minutos Pra A gente finalizar Começou galera 6KM Um laguinho Dois pitbull Quase me morde Então a gente vem aqui pra pista de bicicleta A gente vai fazer 3km E 3km de volta Daqui a pouco eu falo com vocês aí Vai lá galera Treino concluído Treino fantástico Eu acho que os seis quilômetros Deu 34 Como eu queria A passagem Fazer abaixo Dos 30 Dos 35 É isso aí Nós estamos aí Focado Seis horas Esse vídeo já está No nosso canal aí Pra vocês aí acompanhar E a planilha do treino de hoje Está no final desse vídeo aqui Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve no canal Aperta o sininho de notificações Deixe seu like Seu deslike Seu comentário Falando se você Fez isso hoje aí também Um abraço Paixão por corrida Desafio 90 dias Para quebrar vários recordes Até mais